Cheguei como o Senhor Cheguei como o Senhor Cheguei como o Senhor E nunca e nunca como um servo Não seja o tramor das lágrimas Capaz de embagar-te a voz Que a boca sorrir não mate Que a boca sorrir não mate Nos lábios o brado de combate Olha que a vida nos acena Para além da luta, para além da luta Canta os sonhos com que esperas Canta os sonhos com que esperas Que o espelho da vida nos escuta Sem frases de desânimo Nem complicações de alma Que o teu corpo agora fale Que o teu corpo agora fale Presente e seguro do que vale Pedem-te a vida se ouve Argamassa e nervo Argamassa e nervo Pega-lhe como um senhor Pega-lhe como um senhor E nunca e nunca como um servo Não seja o travor das lágrimas Capaz de embagar-te a voz Que a boca sorrir não mate Que a boca sorrir não mate Nos lábios o brado de combate E nunca e nunca e nunca Para além da luta, para além da luta Canta os sonhos com que esperas Canta os sonhos com que esperas Que o espelho da vida nos escuta Canta os sonhos com que esperas Canta os sonhos com que esperas Canta os sonhos com que esperas